Música Todos os sonhos barrocos deslizando pelas pedras Pátios de seixos, escadas, boticas, pontes, conversas Gente que chega e que passa E as ideias Música Ouro Preto é conhecido por ser patrimônio histórico da humanidade E pelo cenário cultural que a abriga E a partir de hoje a TV UFOP Em parceria com o Canal Futura Leva até você o Fórum das Letras Um dos encontros literários mais importantes Do país que acontece em Minas Gerais E quem vai nos contar sobre essa sexta edição Do Fórum das Letras É a professora da Universidade Federal de Ouro Preto Guilmar de Gramont Guilmar, pra festejar os 300 anos de Vila Rica Este ano o Fórum vai homenagear A África, que é um continente matriz Na formação da história e da diversidade cultural Do país, sobretudo de Vila Rica Hoje Ouro Preto Conta pra gente um pouco como foi esse processo De escolha do tema e da programação deste ano A literatura africana de língua portuguesa Já foi tematizada em edições anteriores Do Fórum das Letras E também no Letras em Lisboa Onde nós reunimos autores africanos De língua portuguesa Autores de Portugal e do Brasil E o tema África nasceu também De uma visita que eu fiz A Angola Para lecionar para professores do mestrado em literatura E língua portuguesa Na qual eu fiquei encantada Encantada com a diversidade dessa cultura Com a diversidade de línguas Angola tem 40 línguas faladas E com tudo o que nós tínhamos a aprender Sobre essas culturas Guilmar, em outras ocasiões Em outras entrevistas Você afirmou que a intenção do Fórum É conceber o diálogo entre o autor E o público participante Quais são os frutos que a gente já pode colher Nessa sexta edição do Fórum das Letras No que diz respeito ao incentivo à leitura De um modo geral E dessa interação entre o autor e o seu leitor Nós ampliamos o Fórum das Letrinhas Que acontece hoje em toda a região de Ouro Preto Nos distritos Nas bibliotecas públicas Nas escolas municipais Temos debates com o autor Depois que as crianças já leram as obras deles E temos também Esquetes teatrais Inspiradas nesses livros Para que as crianças tenham um contato mais íntimo Mais profundo Com essas obras Ao mesmo tempo O Fórum das Letras Se tornou cada vez mais Um evento aconchegante Onde os jovens E as pessoas que querem assistir as palestras Podem assisti-las Sentados no chão E conversar com o seu autor A cada momento Guilmara, além do Fórum das Letrinhas Tem outros eventos também Como a Via Sacra Poética Que vocês levam até as ruas de Ouro Preto Como que a população de Ouro Preto Tem acesso a essa programação toda? O Fórum das Letras É um evento Para todas as idades Todas as classes sociais Todas as pessoas Têm acesso ao evento Pois ele é gratuito Inteiramente gratuito Iomar, obrigada por sua presença E o Fórum das Letras Também tem uma programação especial Para a criançada O Thiago Meire está lá com eles E vai nos mostrar O que o público infantil Está aprontando Com o Fórum das Letrinhas Essa turma tem a oportunidade De brincar, se divertir E acima de tudo Aprender com essas histórias Que saem dos livros Eu adoro ler Toda vez que eu pego meu livrinho Eu leio E eu gosto de ler um monte de livros E ter esse tipo de atividade para eles Faz com que eles gostem E isso leva para o futuro Então a gente está tomando pelas viradas Para ver se esses meninos Adquirem o gosto pela leiteira E além de promover um encontro Entre autores e seus leitores O Fórum ainda preparou Uma vasta programação Que promete levar as letras Para os palcos E para as ruas de Ouro Preto A Via Sacra Poética É uma amostra do Fórum Que insere a literatura No cotidiano da cidade histórica Por meio de apresentações artísticas E poesias Durante toda a noite O Fórum das Letras Começou nesta quarta-feira E vai até o dia 15 Segunda-feira A programação completa Você acompanha pelo site www.ufop.br E assista a cobertura da TV UFOP Em parceria com o Canal Futura Todos os dias Às oito da noite E amanhã Você vê o encontro de sinos e tambores Entrevista com Ferreira Goulart E Luandino Vieira E mais programação cultural Até lá E amanhã 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 Obrigado.